O Prêmio Ação Comunitária é um ato que valoriza as ações protagonistas desenvolvidas dentro das comunidades. A premiação aconteceu no último dia 6. A promoção, atualmente em sua nona edição, é uma iniciativa da Rádio Super Condá, em conjunto com a UNO Chapecó e a Caixa Econômica Federal. A atividade valoriza as ações dentro das comunidades. Este ano, seis ações foram homenageadas. R$ 1.500,00, mais menção honrosa, foram os prêmios distribuídos aos vencedores. O objetivo do Prêmio Ação Comunitária é reconhecer esse trabalho que os nossos voluntários realizam em Chapecó. Reconhecer as suas ações, ao mesmo tempo que incentivar que essas ações sejam ações coletivas, uma vez que a ação coletiva tende a dar maior sucesso, maior resultado para a comunidade. A possibilidade da universidade se inserir em ações que estão voltadas ao desenvolvimento das pessoas, acima de tudo. E como universidade comunitária, ela deve estar pensando na qualificação do viver humano. E hoje nós estamos aqui no momento de celebração da própria vida, dessas pessoas que intensamente participam da sua comunidade. Jubileida Alcim, da Escola de Educação Básica Professora Zélia Scharf, destaca a importância do prêmio incentivar as ações desenvolvidas também na comunidade escolar. É premiado na categoria escola, onde a nossa escola, dentro do projeto político-pedagógico, é a inclusão social e através de uma amostra cultural, num pequeno gesto, numa pequena ação desenvolvida na escola, teve esse desempenho enorme dentro da comunidade escolar, onde os nossos alunos desenvolveram várias atividades artísticas, sendo ela música, dança, escrita. Para Aldermar Danelli, membro da comunidade homenageada Colina do Sol, o prêmio potencializa o valor do município de forma geral. Os jovens e adolescentes são motivados a não seguirem o caminho das drogas, da prostituição e dos crimes. Há cinco anos atrás, o centro comunitário do Colina do Sol era um centro comunitário onde estava abandonado. E agora nós assumimos lá onde é que os centros comunitários seriam praticamente para usuários de drogas, que estavam abandonados, nós conseguimos hoje reverter, que é onde é que a gente está tirando as crianças das drogas e está atendendo dentro da comunidade. Para nós é muito beneficente, porque vem toda ajuda bem-vinda, que a gente consiga manter os cursos, manter tudo, que isso vai beneficiar a comunidade, que essas crianças também depois vai ser o futuro da nossa comunidade. A premiação envolveu três categorias, movimentos comunitários, organizações não governamentais e escolas. Então... Então... Obrigado.